Olá meninas, tudo bem? Tô aqui hoje pra gravar um vídeo pra ensinar vocês a fazerem uma pele pra uma festa ou pra uma ocasião que necessite de uma cobertura de pele mais densa e eu vou ensinar pra vocês como eu preparo a minha pele, tá bom? Bem, antes, sempre, toda vez que eu vou pra uma festa ou uma ocasião que necessite eu faço um tratamento de pele mais intensivo ultimamente eu tô usando da Bon Joie, o kit completo da Bon Joie que é o sabonete em gel, facial, em seguida o tônico e eu uso esse esfoliante também da Bon Joie então eu uso esses três, tá? diariamente eu tô usando os três só que uma vez por semana eu faço o microdermoabrasão da Mary Kay que é esse, que é um microdermoabrasão, é bem mais forte do que esse esfoliante, tá? esse esfoliante é um esfoliante comum que eu uso duas vezes por semana e esse uma vez por semana porque é um microdermoabrasão ele é bem forte, ele é bem pequenininho então ele consegue tirar, sabe? todas até as suaves marquinhas que tá superficial na pele consegue tirar, a pele fica bem mais clara e ele tem também um regenerador da pele que eu uso após e esses produtos inclusive vocês vão encontrar com a Lê Carnevale, tá? ela é revendedora da Mary Kay e alguns produtos aqui você vai encontrar com ela vou deixar o link do blog dela, tá? que é o Tudo Junto Misturado, que vocês já conhecem e lá vocês encontram a página da Mary Kay bem, depois de limpar, tonificar e hidratar a pele e esfoliar se preciso eu inicio com o primer tá na minha opinião o primer da Mary Kay é o melhor primer que eu já testei, tá? eu inicio eu passo uma quantidade mínima de primer porque eu acho que não há necessidade de você usar muito esse primer da Mary Kay é um primer que ele é muito, muito forte forte no sentido assim um pouco que você passe ele sela todinho os poros então não há necessidade de ficar usando muito produto então ele é forte pra isso, tá? ele fixa bem e ele tira bem a... você sente a pele como se fosse de pêssego bem macia, tá? eu não uso muito produto e ele já é o suficiente eu passo sobre todo o rosto eu não tô usando o pincel porque esses pincéis que geralmente usa pra aplicar a base na hora que eu já testei o primer na hora que coloca o pincel praticamente fica com o primer todo nele você acaba não usando o produto no rosto tá? bem, vou começar com o corretivo eu vou usar um corretivo que faz tempo que eu não uso que também é o da Mary Kay eu tô usando muito o da NYX então eu vou usar esse da Mary Kay hoje já que a gente tá mostrando alguns produtos da Mary Kay vou fazer a pele com todos que eu tiver da Mary então eu vou passar o corretivo vou passar também na pálpebra superior vou espalhar com o pincel vou dar leves batidinhas dessa forma espero que esteja dando pra visualizar bem porque esse corretivo ele deixa a pele bem natural eu gosto bastante capricha aqui no cantinho pra iluminar os olhos na hora que passa a sombra dá uma iluminada boa dá uma apagadinha eu tô com a pele um pouquinho descamando e essa câmera como ela pega bem eu acho que vai dar pra ver porque eu fiz o peeling então tá descamando bem a pele inclusive eu tô com umas marquinhas e eu fiz o peeling pra ver se tiro porque nos últimos meses deu algumas espinhas eu vou usar a base também da Mary Kay a minha cor é a 204 que ainda é um pouco escuro pro meu tom de pele porque eu sou muito branquinha porém eu gosto desse tom tá? pra não me deixar tão pálida eu já sou pálida então quando passo blush com essa base fica perfeito eu tô usando o próprio pincel eu vou ser sincera eu não consigo muito usar esse pincel não eu acho ele muito vou espalhar aqui porque é vídeo é mais rápido mas eu prefiro esse no dia a dia eu acabo fazendo com esse pincel de corretivo tá? eu acabo espalhando onde eu preciso e já venho com a própria mão espalhando eu acho que pra certas coisas principalmente pra base a mão deixa mais não fica tão aparente os riscos da base o pincel você tem que dar um acabamento muito melhor mas profissionalmente falando pra fazer nas clientes eu acabo usando esse tipo de pincel ou de corretivo ou de base mesmo tá? vou aplicar aqui porque por ser maior aplica mais rápido mas nas clientes eu acabo usando esse tipo de pincel porque com a mão não tem nem condições de trabalhar com a mão tá? vou usar esse aqui pra espalhar esse lado eu acho que esse ele dá uma cobertura mais pesada tá? por isso que eu não costumo usar só nas clientes a base uma dica legal ela tem que ser exatamente do seu tom de pele se vocês repararem não tem diferença entre a pele e pescoço tá um pouco mais iluminado a parte superior por causa do corretivo mas a pele ela fica totalmente matificada esse primer da Mary Kay e a base juntos eu acho que nem necessita de pó tá? eu particularmente não gosto muito de usar pó mas como o pó também ajuda a fixar a maquiagem eu vou usar um leve por cima pode ser aquele pó facial solto eu vou usar esse pincel duo fiber da Ariana que na minha opinião é o melhor tá? que eu já usei eu tenho kits profissionais e esse pincel é o melhor eu comprei esse quando eu comecei a fazer vídeo na época eu paguei super caro veio torto eu entrei em contato com a pessoa que eu comprei e falou mandou eu lá vai por dentro de um livro ou um peso em cima e sempre foi torto eu não consigo trabalhar com esse pincel apesar de ter pagado caro nele então esse da Ariana eu uso pra dar o polimento na pele eu só uso por cima pra deixar a base menos marcada tá? apesar que essa base da Mary Kay já dá um acabamento perfeito gosto bastante dessa base eu vou usar um pó tá? um pozinho mineral não é o certo aplicar com o duo fiber mas como eu quero a mínima quantidade eu vou só dar umas espalhadas com esse pincel agora se você tiver muita manchinha na pele e for necessário mais correção aí o indicado seria um pó mais um pó compacto mesmo porque ele dá uma cobertura na pele mais fica mais pesada a cobertura então cobre melhor as manchas como eu não tenho mancha tenho só algumas marcas mesmo eu acabo usando pouco bem meninas acabou a pele vou aproveitar e vou aplicar o blush tá? vou usar um tom de malva e como que eu calculo o lugar certo deixa eu mostrar pra vocês aqui da aba do nariz até a ponta da orelha e aqui o glóbulo da orelha então essa região é onde eu calculo pra passar o blush tá? e eu inicio daqui e venho depois tiro o excesso e venho esfumando eu gosto dessa região mais rosada porém realmente principalmente em fotografia não fica tão bonito tá? aqui eu vou fazer um pouco mais forte pra vocês conseguirem visualizar vou tirar o excesso um pouquinho com dor tá? eu aplico aqui em direção e depois venho varrendo e esfumando lembrando que o blush é um produto que acaba a gente passando muito a mão no rosto e tirando tá? eu tô aplicando um pouco mais forte porque é vídeo e acaba que muitas vezes não aparece apesar que essa câmera eu não tô tão acostumada ainda tá? eu gosto a bochecha bem rosada porque depois eu passo um bronze e já vou aproveitar e corrigir a sobrancelha se eu achar o lápis tô com a minha bolsa aqui lotada eu vou usar esse lápis de sobrancelha da MAC ele é bem fininho ó tá? e eu gosto de fazer uma leve cobertura na sobrancelha com ele olha a diferença tá? de uma sobrancelha pra outra e a fixação desse lápis é ótima gosto de dar uma esfumadinha no lápis bem meninas terminei a cobertura da pele está pronta já apliquei o blush pra não ficar tão transparente no vídeo e assim eu indico também a remoção da maquiagem tem que ser muito bem feita assistam o vídeo que eu ensino a tirar maquiagem eu estou usando ultimamente o da Clinique e esse da Mary Kay também que é maravilhoso que eu recebi da Alê esse aqui e tô adorando não arde o olho é perfeito e o da Clinique também é ótimo e então meninas é isso tá bom? espero que tenham gostado espero que dê pra entender no dia a dia uma cobertura mais leve pra noite eu faço esses passos pra minha pele a noite quando eu vou sair uso um blush mais marcado porque eu tô com o cabelo preso aqui vai ficar muito rosado mas geralmente eu tô com o cabelo solto então fica muito suave só aparece essa parte então espero que vocês tenham gostado do vídeo espero que dê pra tirar uma noção de como fazer a pele e visitem o blog da Alê que eu vou deixar o link aqui beijo pra vocês e até os próximos vídeos